Oi, sensei. O que foi? Vamos dar uma volta? Bom, né? É. O segredo é a cebola picada. Aqui tudo é simples. Nada de vegetariano. Uma grelha quente e uma boa carne. Tá vendo aquele prédio ali? O hospital? Foi ali que o Rob nasceu. 4 de fevereiro de 2002. Era uma segunda-feira. A mãe ficou em trabalho de parto por 17 horas. Deve ter sido uma loucura. É, deve ter sido. E eu não estava lá. Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu estava bem zoado. Eu não conhecia o meu pai. Eu só tinha ela. Aí eu descobri que ia ser pai. E eu fiquei apavorado. Então, em vez de estar lá em cima, dando as boizindas para o meu filho, eu estava aqui embaixo curando uma ressaca de três dias, tentando criar coragem para atravessar a rua. Eu nunca cheguei lá. Eu falhei com o meu filho. No primeiro dia dele, nesse mundo. E continuo falhando com ele até hoje. Sensei, isso é pessoal. Você não precisa me contar. Não, eu já devia ter te contado. É uma das piores coisas da minha vida. Mas uma das melhores foi ensinar você. E quero que saiba que aconteça o que acontecer. Eu prometo que vou estar sempre do seu lado. Eu sempre vou querer o melhor para você. Valeu. Pois é. Desculpa. O que foi? É a Isha. Ela ficou sabendo que o Miyagi-Do vai fazer uma apresentação no festival. Ah, vai.